É uma pessoa que só tem um braço, não pode fazer assim ao mesmo tempo. Então a rede pode fazer assim e depois fazer assim. Pode dizer que tem um espaço de tempo em que aquela letra ali... A vida entrou um pouco diferente, mostrando o que a delegação de acamo a nível da cidade de Maputo tem feito para os seus associados. Aprendizagem em informática e também em braille. E vamos conversar neste momento com o monitor Celso Simbini. Qual é o objetivo de criar essa aula de informática para vocês com deficiência visual? O objetivo das aulas de informática foi um dos clamores dos colegas ou dos associados pelante a questão do acesso à questão da informação e acesso também às operacionalidades em termos das questões das tecnologias, a partir da própria informática. Porque, na verdade, estes dias que ocorrem a informática ou a informação sempre passam pelas formas digitais. Então, quanto mais nós estamos fora do contexto, automaticamente perdemos muito e podemos aproveitar. Então, uma das formas que fez com que a própria educação ou a própria acamo, o seu objetivo, é de tentar fazer com que os próprios associados sejam integrados na sociedade em termos de tudo aquilo que pode ser a questão da própria acessibilidade. Então, nem sentido propôs-se a ideia de se constituir as aulas de informática quando a cidade criou os computadores quando sejam ver e que os associados se beneficiam em aprender. Isso muito mais para questões de aprendizagem, que é um dos lemas da própria associação. Nós procuramos fazer com que nós promovemos a pessoa com deficiência para que se integre na educação para que, ao posterior, ganhe a sua autonomia. E para quem está em casa, é uma pessoa com deficiência visual e queira também aprender a aula de informática, como é que pode fazer? Paga-se alguma coisa? Quais são os requisitos necessários? Não há nenhum requisito necessário. O requisito é ter vontade de estar a aprender e também estar na condição de ser uma pessoa com deficiência. Não interessa de onde que vem, de que associação seja, mas se essa pessoa tem essa limitação e que veja que ele pode aprender a informática de uma forma em que se aplique outros dispositivos, automaticamente ele pode acertar. Um quadradinho. Depois de fazer aqui, na direita, o ponto 1. Depois de fazer um quadradinho, faz o ponto 1 e 2, que é a letra B. É passar sempre um quadradinho, dá um intervalo, dá um espaço. Para quê? Para podermos, para as letras estarem visíveis. Depois temos ponto 1, 4, 5. É a letra D. Depois de termos conversado na aula de informática, neste momento estamos na sala onde se aprende Braille e vamos conversar com a monitora Mónica Muxanga. E, monitora, pode nos falar um pouco da importância desta aula para uma pessoa com deficiência visual? Braille é uma ajuda muito grande para a deficiência visual e muito importante para a vida de uma pessoa com deficiência visual. Porque, ao sair daqui, para qualquer colega que perdeu a visão, quando estava na escola, a vantagem é de continuar com o seu sonho, para realizar aquilo que era o seu sonho. Mesmo aquele que nasceu sem ir à escola, nasceu com esta deficiência, ele pode entrar normalmente na escola usando o Braille. Então, digo com muito orgulho mesmo que a aula de Braille não é só... As pessoas vendem, então, sim, mas aqueles bolinhos ali, mas aquelas burbulhas, será que é alguma coisa? Isto fala e fala muito bem para a sociedade. Então, a nossa luta aqui na CAM é de integrar a pessoa com deficiência visual nas escolas. Nas escolas com educação inclusiva. Eu vejo aí pauta, não é? E temos uma folha. Há uma certa diferença nesses dois instrumentos que se usa para o ensino do Braille. A diferença que existe é que aqui já estamos a usar como se fosse um livro ou caderno com a caneta. Enquanto deste lado, é a máquina que usamos as teclas, mas as letras são as mesmas, não tem nenhuma diferença. Saem as mesmas letras, mas nós olhamos isto como se fosse o nosso caderno. Nós metemos a folha aqui na pauta, como fizemos lá na máquina. Nós metemos a folha aqui na pauta e começamos a escrever no nosso caderno. Isto é a nossa caneta. Nós escrevemos, picotamos, o mesmo que acontece com a carta na máquina. Introduzimos a folha na máquina e usamos as teclas. Acho que talvez pode ser essa pequena diferença, mas as letras são as mesmas. O objetivo é o mesmo aqui. Muito obrigado, monitora Mônica Massango. Neste momento vamos conversar com um dos alunos da professora, neste caso. Falam de Sidney Muchatu, não é? Sidney, contas um pouco como têm sido essas aulas de Braille. As minhas aulas de Braille aqui na cama são muito boas, pois aqui aprendi muita coisa que eu não sabia acerca do Braille. Cá na cama é muito bom estar, pois aqui nós nos ambientamos num mundo muito diferente. Um mundo que, para uma pessoa que vê, quando olha para um deficiente visual, para ele acha que é impossível. Mas nós aqui damos a entender que aqui é possível ser uma pessoa normal, como qualquer um. Então, se queira fazer parte dessa aprendizagem, só pode deslogar-se a delegação da cama a nível da cidade de Maputo. Ou, talvez, se não conhece, se contacte a TV Surda. A TV Surda vai fazer chegar até a delegação da cama para aprender o Braille e a informática. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Tchau, tchau.